Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso tem agora stories da Margarete, que é a mãe da influenciadora Virginia Fonseca, e a Margarete está em New York, Nova Jessen, nos Estados Unidos, onde foi visitar uma amiga que ela não vê há muito tempo, e a amiga dela veio pegá-la, gente, ela tem as imagens aqui, e também levou ela para almoçar em um restaurante português, que a Margarete ama comida portuguesa, né, bacalhau grelhado, temos aqui um pouquinho da Margarete conversando com a amiga dela, vamos ver agora stories da Margarete aqui no canal Coisa de Famoso. Tô aqui com a minha amiga, que foi me buscar no aeroporto, amiga de longas e longas datas, né? Longas? Quantos anos a amiga? Papalidade? 50? 50 anos de amizade? Eu acho que é isso mesmo, praticamente. Chegamos aqui em New York, agora vamos almoçar no, como é que chama? Marisqueira. No Marisqueira. Restaurante português, que eu pensei na Margarete, que eu sei que ela gosta de comida portuguesa. Amo comida portuguesa. Amo comida portuguesa. E aí, eu vou mostrar tudo para vocês, podem me seguir aí, que vocês vão fazer um tour comigo nessa viagem, porque nós vamos arrasar, hein, Lena? Amém, vamos sim, mãe. Será que você vai aguentar? Oxi, conhece, não, amor? Esqueceu quem eu sou? Respeita a minha história. Oxi, conhece, 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 conhece A CIDADE NO BRASIL